PANDA INDUSTRIA MU-SI-CAL Eu de você, você de mim As pancadas que jatei A pior foi de perder Eu não tinha um plano B Foi perder você Não desejo pra ninguém Tudo que eu passeiei Por isso estou aqui, decide aí Se quiser voltar, a gente faz assim Eu vou ser de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a minha roupa Você beijando a minha boca Eu vou ser de você, você vai ser de mim Na hora do prazer, eu vou tirando a minha roupa De tanto amor, me deixo a louca A já 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 Obrigado.